Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço pra você. E olha as informações. Bahia contrata meia e atacante do time Sub-14 do Athletic, vice-líder da Série C do Brasileiro. Pedro Campos e Vitor Zanini foram negociados com o Tricolor de Aço. Time mineiro mantém percentual dos direitos econômicos dos dois jogadores e mais. Mas atacante será desfalque na próxima partida pela Copa do Brasil. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Athletic, vice-líder da Série C do Campeonato Brasileiro, oficializou a venda de dois jogadores do time Sub-14 para o Bahia. O meia Pedro Campos e o atacante Vitor Zanini foram negociados com a equipe baiana, que pertence ao grupo City. Os dois jogadores, que são nascidos em 2010 e 2011, respectivamente, assinaram vínculo com o Esquadrão de Aço. Apesar das tratativas do acordo não terem sido divulgadas, o Alvinegro oficializou que irá manter um percentual dos direitos econômicos dos atletas. O time, o Athletic, a equipe de São João Del Rey, que é uma sociedade anônima do futebol também, assim como o Bahia, tem investido nas categorias de base, não apenas para fortalecer o time profissional, mas também para aumentar a sustentabilidade financeira do projeto, o projeto do Athletic. E agora falando nos profissionais, o Bahia avançou às quartas de final da Copa do Brasil, competição importante e rentável. E o técnico Rogério Senna já sabe que não poderá contar com um dos seus jogadores de ataque antecipadamente. Não é titular, mas sempre que pode, entra. Trata-se de Rafael Ratão, que foi expulso na reta final da partida contra o Botafogo e vai precisar, portanto, cumprir suspensão automática dentro da mesma competição, ou seja, a Copa do Brasil. Ratão estava no banco de reservas e recebeu o cartão vermelho por ter chutado uma bola para longe com o objetivo de retardar o reinício da partida com o placar já favorável ao Bahia. E isso ocasionou essa suspensão. Reserva no elenco tricolor, o atacante era uma das poucas opções presentes no banco para o setor ofensivo. Biel, Thiago e Lúcio Rodrigues eram os outros nomes. Ademir, lesionado, é outro jogador suplente, mas que está fora de combate. E quando o Bahia vai jogar nas quartas da Copa do Brasil? A partida de ida da próxima fase acontecerá na semana do dia 28 de agosto e a volta está prevista para a semana do dia 12 de setembro. O adversário tricolor na próxima fase ainda será determinado via sorteio. Até as informações do Esquadrão de Aço para você aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o tricolor. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho